O que aconteceu? Ai, meu Deus, tô com medo! Ô, gente! Ô, gente! A minha venda tá caindo! Eu não quero ir aqui, amor! Eu não quero mais brincar! Eu não quero mais brincar! Eu não quero! Eu tenho medo! A minha venda tá caindo! Tá! Eu tô vindo a vindo agora. Eu tô vindo todos! Eu tô vindo a vindo agora Hierna é aqui! Eu souinchuda no praia aí! Eu fui lá no praia aí... Eu vou pôr no praia aí! Aonde? Aqui? Ai meu Deus, eu não vejo você! Achei aqui! Olha aqui! Olha aqui, não tá vendo? Ai meu Deus! Aqui! Olha a minha luta! Ai meu Deus, eu não vejo você! Hã? Cadê Ana? Ana! Pô, não vai tocar agora! Oi! Ana, cadê você? Ana! Ana, você tá aqui! Tá aqui! Amara, onde você tá? Eu! Ai meu Deus, Ana! A minha vida vai cair! Achei! 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 Que isso mano! Achei! Tem que tá todo mundo aqui! Achei! Achei! Ai, você tá dando fofo caramba! Tem que tá todo mundo aqui! Vem logo! Vem logo! Mais como a gente vai? Olha o que você tá, Marcos! Achei! Eu tô perto! Eu! Ai meu Deus! Cadê? É você, Marcos! Pera aí, eu tô chegando! Achei! Achei! Cadê a mesa? Cadê a mesa? Cadê a mesa? Que mesa? Que mesa? Achei! 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 Eu peguei! Achei! Que mesa! Achei! 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 Cuidado o saco do Camil! Onde é? Onde é? E'a? Escuta o cara do Salalles! Onde? Por aqui! Mas que platform coraká! Marinho! Onde do거�os? Cuidado! Onde? Custe! Onde? Onde?! Achei! Cuidado! Camila, o cara que tá com o seu Oscar! Não, tá que bom que dessa! Não! Olha, isso que tá com a voz em bloco aqui!